Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito no canal, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Já estou de volta ao Rio de Janeiro, depois de oito dias em Lima, fui lá buscar esse título bicampeonato da Libertadores. Muitos torcedores ainda comemorando, eu ainda não tive tempo de fazer aquela festa bonita. Vou comemorar hoje, depois de Flamengo e Ceará, nove e meia da noite, esse que será o jogo do troféu, do heptacampeonato brasileiro. Estará lá no Maracanã, jogo das faixas. Flamengo vencendo, perdendo ou empatando esse jogo contra o Ceará, não adianta, é heptacampeão para a tristeza dos antes. E a torcida do Flamengo, você que apoiou o clube no embarque para Lima, você que recebeu os atletas, fez a festa lá na Candelária, você de casa acompanhou de longe, viu pela televisão, sofreu, passou mal, comemorou, você de todo lugar do Brasil e do mundo merece comemorar os títulos do Mengão. O ano ainda não acabou, ainda temos um Mundial em disputa, o Flamengo que vai enfrentar aí o Al-Ilau ou o Esperanza da Tunísia, vai depender aí do resultado, a equipe que vencer vai encarar o Flamengo. E o Liverpool falou que vai com o time titular para esse Mundial. Ian Hancock, treinador da equipe inglesa, disse que terá aí dois jogos em 24 horas. Então ele preferiu levar o time titular, força máxima, para esse Mundial. Outro jogo da Copa da Liga, lá da Inglaterra, vai com o Sub-20. Então vamos ter aí força máxima contra o Liverpool. Mas o jogo de hoje, Ceará, temos muitas informações do mercado da bola. Aqui não tem historinha, não tem ladainha, não tem invenção. Aqui, ó, é informação concreta, com credibilidade, confiança. Agradeço a todos os inscritos aí do canal Raflamelo pela audiência e vamos falar muito aqui sobre Gabigol e Jorge Jesus. Mas antes, o time do Flamengo, Jorge Jesus, que trabalhou com uma equipe mista no último treinamento ontem, dando aí descanso para vários jogadores. O Flamengo, inclusive, divulgou a lista dos relacionados e o atleta Pablo Mari sofreu uma entorce no tornozelo direito no último jogo. Por isso, é desfalque certo. Na lista dos relacionados, De Rio, Bruno Henrique, César De Arrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, o capitão da equipe, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Hugo Moura, Lincoln, Lucas Silva, Matheus Tuller, Pires da Mota, Rafinha Reinier, Renê Rodolfo, Rodinei, Rodrigo Caio, Vinícius Souza, o Vinicão, Vitinho e o Ilharão. Você viu aqui na lista que o Gabigol está fora, assim como Pablo Mari, Gabigol aí vai descansar. E na última terça-feira, no caso ontem, por exemplo, o Jorge Jesus trabalhou aí com uma equipe mista. Até o volante Vinícius Souza participou ali da atividade entre os titulares. Então, o Jorge Jesus esboçou aí o seguinte time. Goleiro César, Rodinei, Rodolfo, Rodrigo Caio e Renê. Vinícius Souza ali como volante, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Reinier e Lincoln. Não estou dizendo que esse será o time do Flamengo. Foi, pelo menos, o time na última atividade de Jorge Jesus. Eu tenho certeza que o Flamengo levará força máxima para esse jogo. E já esgotamos aí todos os ingressos. 60 mil foram disponibilizados e comprados pela torcida do Flamengo. A bola rola 21 e 30. Lá no canal Rede Flá com o Mauro Santana e toda a equipe, teremos aí a transmissão desse jogo. A partida aí do título, né? Teremos aí o troféu do Campeonato Brasileiro, as faixas. E teremos vários motivos para comemorar. Você que vai ao Maracanã poderá comprar a medalha alusiva a esse heptacampeonato do Brasileirão, vendendo dentro do Maraca, nos quiosques oficiais do Flamengo, pelo valor de 50 reais. Teremos dois copos comemorativos. O copo da Libertadores e o copo do Campeonato Brasileiro. Então, você terá mais de mil motivos para ir ao Maracanã, para comemorar esse jogo de hoje. Se você estiver longe aí do Rio de Janeiro, qualquer lugar do planeta, pode acessar aí a Rede Flá. Se inscreva no nosso segundo canal, canal de transmissões aqui da equipe. Estarei eu, Gustavo Henrique, dando choque, Mauro Santana, o Emerson Santos, a grande equipe aqui do canal Raflamelo lá na Rede Flá. Vamos falar agora de mercado da bola? E é com muita responsabilidade, com muita humildade e pé no chão, porque aqui não tem historinha para enganar o torcedor, para buscar clique, para buscar like. Aqui, amigo, a gente manda na lata. Doa a quem doer. Então, muito se falou aí do Jorge Jesus nos últimos dias. Hoje, muita gente falando de Gabigol. Acontece que o PVC, ele trouxe uma informação, o PVC, para quem não conhece, Paulo Vinícius Coelho, comentarista dos canais Fox Sports. E ele falou que, depois dessa final da Libertadores, e os dois gols de Gabigol, valorizaram o jogador em mais 25%. Ou seja, se o valor que a Inter estava cobrando nele era um, agora está cobrando outro valor. E nessa informação do PVC, ele diz que o valor agora pode ser de 35 milhões de euros. Ai, amigo, é até difícil aqui comentar sem perder a linha. Com todo o respeito que eu tenho ao profissional PVC e também aos outros sites, aos outros jornalistas, a vários canais que embarcam nesse tipo de informação, mas o que eu tenho para dizer aqui é a palavra do Marcos Braz. O Marcos Braz, vice de futebol, foi o responsável por contratar Gabigol por empréstimo, foi o responsável por contratar Jorge Jesus e foi o responsável por contratar vários jogadores desse elenco do Flamengo com o auxílio luxuoso do outro dirigente, o Bruno Spindel, que vai também para resolver. Então, essa questão aí, ninguém melhor do que o Marcos Braz para explicar. Veio também uma informação do Goal e vários sites do futebol italiano que a Inter de Milão estava de olho, na verdade, está de olho no atacante da Fiorentina e colocaria o Gabigol como moeda de troca. E a Inter estaria aí colocando o Gabigol nessa moeda de troca, pedindo mais para o Flamengo, enfim. Palavras de Marcos Braz em entrevista agora ao site geglobosport.com, aos jornalistas Janir Júnior e Caemota. Marcos Braz falou, em relação ao Gabigol, nada mudou, continua tudo na mesma. Gabigol tem contrato de empréstimo com o Flamengo até o dia 31 de dezembro e o Flamengo já está acertado com a Inter de Milão. Então, não adianta, Gabigol pode destruir no Mundial de Clubes seu artilheiro. Acontece que Marcos Braz falou que nada mudou. As pessoas que tocam a carreira do Gabigol são pessoas sérias, as pessoas que trabalham no Flamengo, os dirigentes, são sérios e ele já tem uma palavra da Inter de Milão. Nada mudou. Tudo que falarem aí de Gabigol, que aumentou, que a Inter vai pedir mais, desculpa, que a Inter vai envolver o jogador em alguma negociação, balela é historinha. Nada disso existe. Palavras de Marcos Braz, que está muito tranquilo, muito confiante, até porque o ano ainda não acabou e temos um jogo importantíssimo, o Flamengo classificado para a final do Mundial. Esse jogo acontecerá no dia 21 de dezembro. Após isso, aí sim, vai conversar lá o Flamengo e os representantes do Gabigol. Sobre Jorge Jesus, nós vimos aí muitas informações durante esse dia. A China, que é o treinador. Agora, recentemente, o Everton da Inglaterra mostrou interesse na contratação do técnico português. E o Marcos Braz está muito tranquilo. Ou seja, agora em dezembro, depois do Mundial, o Jorge Jesus, se ele quiser ir embora, ele vai embora sem pagar multa. O Flamengo, se quiser demitir o Jorge Jesus, demite sem pagar multa. Palavras do Marcos Braz. Não é o que o Flamengo quer. O Flamengo quer, claro, colocar um novo contrato de trabalho para o Jorge Jesus e que vão conversar após essa decisão do Mundial. Então, tudo que estão falando de Jorge Jesus, o Flamengo está blindado. O Flamengo sabe que vai conversar com o Mr. Jorge Jesus na hora certa. Ele falou sobre essas conquistas, ele falou também que foi muito perguntado, né? Porque ele é um dirigente que tem muitos títulos com o Flamengo, né? Trabalhando no Flamengo desde 2009. O Marquinhos é um cara muito sério e é um papatítulo, né? Um caça-título aí o Marcos Braz. Foi parabenizado aí pelos jornalistas. Então, o Marcos Braz, ele está dizendo isso para a torcida. Tranquilizando o torcedor rubro-negro. Está pensando muito nesse jogo contra o Ceará. Já quer levantar logo a taça do Campeonato Brasileiro. Os jogadores não tiveram contato ainda com a taça. Esse será o jogo oficial aí, Flamengo e Ceará. Após esse jogo, a torcida vai comemorar de novo mais esse título do Campeonato Brasileiro. Então, tudo que estão falando aí de Gabigol, tomem muito cuidado para não cair nesses caça-cliques, nessas historinhas para ter audiência, para ter view, para ter like. Então, aqui a informação é essa. Com muita credibilidade. Marcos Braz tranquilizou, disse que em relação a Gabigol, nada mudou. Quando ele diz que nada mudou, é porque o Flamengo já se acertou com a Inter de Milão. E aí depende conversar com os representantes do atleta. E esse ainda não é o momento. Temos aí o Mundial. Foco somente no Mundial. Sobre o Jorge Jesus, o técnico tem contrato com o Flamengo. É uma situação diferente, porque o Jorge Jesus tem contrato até maio do ano que vem. No momento certo, eles vão conversar. Em 2019, o Flamengo pode conquistar todas as categorias do Campeonato Brasileiro. Já que conquistou pelo profissional, o Hepta. Conquistou pelo Sub-17, diante do Corinthians. E pode conquistar o Sub-20, diante do Palmeiras. A final que vai acontecer amanhã, quinta-feira, o primeiro jogo em São Paulo. O Flamengo pode continuar quebrando recordes nessa edição. Faltam cinco gols para o Flamengo ultrapassar o Cruzeiro de 2013. De gols marcados na Série A. Desde que o campeonato foi feito por pontos corridos. Faltam dois gols para o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ultrapassar o Borges de 2010 e o Jonas de 2011. Se não perder até a última rodada, o Flamengo terá a maior invencibilidade da história da Série A. Faltando um ponto para o Flamengo ser o maior campeão da história dos pontos corridos. A CBF que vai alterar a nova data da Supercopa do Brasil. Inicialmente prevista para o dia 19 de janeiro. E será disputada entre Flamengo e Atlético Paranaense. Isso porque o Flamengo campeão brasileiro. O Atlético Paranaense o campeão da Copa do Brasil. A mudança terá como objetivo disponibilizar os 30 dias de férias para os atletas rubro-negros. Toda a equipe tem que dar 30 dias de férias para os seus atletas. Então a CBF vai mudar a data. Até então não confirmada. Não foi definida ainda a nova data. Eu não vou nem falar aqui de Balotelli. Balotelli perdeu a oportunidade de vir para o Flamengo. Está tendo problemas lá no Breccia. Problemas de racismo e tudo mais. E está arrependido. O Mino Raiola que fez aquele carnaval todo. Quando Bruno Spindel e Marcos Braz estiveram na Itália conversando na última janela. Enfim, agora bateu aí o arrependimento. Não vou falar desse caso. Quero deixar aqui a sua opinião aqui nos comentários. Você é a favor da vinda do Balotelli ou já deu? Que fique por lá. Essas são as informações do Flamengo. Hoje quero te encontrar no Maracanã. Vou estar lá girando, girando com a reportagem da Rede Fla. E a transmissão ao vivo aqui pela nossa Rede Fla. E teremos aquele pós-jogo aqui no canal Raflamelo direto do Maracanã. Vamos ouvir os artistas do espetáculo. Os jogadores perguntar qual a emoção de conquistar dois títulos em um dia. Conquistar o Campeonato Brasileiro ainda em cima do trio elétrico. Tudo isso e muito mais. Porque isso aqui é Flamengo.